Campo Grande Teus poderes majestosos Nos emblemas de sucesso Campo Grande Tu mereces a nossa homenagem Com a nossa força e coragem Nesta data em que nascera Não temeremos a morte Por Ti gritaremos forte Empunhando a Tua bandeira Campo Grande Campo Grande Terra alviçareira Terra brasileira Só o bem nos traz Campo Grande Cidade altaneira A Tua bandeira Segureza a paz Surgiu por acaso Feliz foi a hora Ficou na memória Um homem disposto Que tornou em cidade Os campos e matas Na mais feliz data 26 de agosto Surgiu por acaso Feliz foi a hora Ficou na memória Um homem disposto Que tornou em cidade Os campos e matas Na mais feliz data 26 de agosto Ficou na memória Ficou na memória Ficou na memória Ficou na memória Ficou na memória